E aí, gente? Mais uma vez ligados na Pokézão? Depois de um tempinho focando em outros projetos, eu retorno aqui trazendo nada menos do que a 4ª edição do Eu Escolho Você. Nesse ano rechado de novidades, 12 Pokétubers confirmaram participação e se juntam para participar do desafio. E a gente vai conhecer eles aqui, agora. Além disso, eu ainda vou dar meus 5 Pokémon e vou contar minha opinião mais que controversa da franquia. Então, bora lá? Para começar, uma figura carimbada não só no desafio, como na própria comunidade aqui no Brasil. Essa vai ser a 3ª edição do Eu Escolho Você do Camaleão. Em 2019, ele terminou com o vice-campeonato acertando todos os Pokémon. Já no ano passado, ele terminou em último lugar. Também é dele a novidade desse ano, que eu vou contar daqui a pouquinho. Outra pessoa de peso da fanbase, Ligengar é um dos estreantes e estrelas dessa edição. O fantasma mais querido do Brasil, vem como o favorito para o título de 2021 e deve levar vantagem do critério de engajamento para buscar o resultado. Essa também é a primeira participação dele em uma tag, então deixa de conferir. Uma das fundadoras do desafio, a Lia, da Central Pokémon, vem para sua 4ª edição de Eu Escolho Você. Ela foi vice em 2018, 6ª colocada em 2019 e é a atual campeã do desafio. Na tag, desde a 2ª edição, a turma da Casa do Carvalho é a presença carimbada nesse ano, onde eles também vêm em busca do seu melhor resultado até aqui. As duas participações anteriores terminaram em 9º lugar. São de autoria deles diversos projetos na comunidade, como a Copa Nipoque, que rolou no final do ano passado, e a Índico Com, em maio desse ano. O outro ali, nessa edição, já tem um pouquinho mais de experiência na tag. Participando pela 2ª vez, fechou a temporada de 2020 uma posição acima da Casa do Carvalho. Mais um instante nessa edição, o Pad vem em busca de uma boa estreia e conta com uma boa posição no sorteio para sonhar com o título logo de 1ª. O Guilherme Costa, da Pokémon News Center, chega para sua 2ª participação no Eu Escolho Você. Em 2020, ele teve um desempenho impressionante alcançando o 5º lugar na sua edição de estreia. Fora isso, também vem de lá a parceria na organização do 1º Pokésenso. Atual vice-campeão, o BR Star é um dos participantes mais estratégicos desse desafio. Ele conta com seu conhecimento competitivo para tirar seus adversários diretos da disputa e vem fortíssimo para um potencial título esse ano. Campeão 2019 e 3ª colocada em 2020, a Vannis, do Vcreate, é certamente a franca favorita para tentar buscar o 1º bicampeonato do desafio. Falando agora de uns participantes mais geniais desse ano, a gente tem o Kel fazendo a sua 2ª participação na tag. Criador do Pokéverso, Cast do Trovão e idealizador do Que é Batalhar, ele ficou em 7º lugar na última edição. E por fim, o Kaká, o mestre Pokémon em tempo integral, vem para fechar o elenco desse ano. Ele tem um dos mais antigos canais da franquia em atividade até hoje e vem para fazer a sua primeira participação no desafio. Feitas as apresentações, eu quero mostrar para vocês as novas regras. Como sempre, o desafio consiste em acertar 5 Pokémon com apenas 2 dicas para cada. Apesar disso, nessa edição a gente vai fazer algo a mais. Além de adivinhar os Pokémon, o participante deve responder a duas perguntas. A primeira, sua opinião mais controversa de toda a franquia. Já a segunda, uma pergunta relativa ao Pokémon feita para o próximo desafiado. E sabe o melhor? Você pode ajudar o seu Pokétuber favorito a analar o título. Um dos critérios de desempate esse ano vai ser feito com base nos comentários em cada vídeo. Ou seja, não se esquece de dar suas opiniões aqui embaixo. Elas podem fazer toda a diferença. Com tudo devidamente explicadinho, vamos enfim abrir esse desafio. De acordo com o sorteio que foi realizado, eu tenho que desafiar a Lia da central Pokémon. Então vamos para os Pokémon aqui. O primeiro é um Pokémon que tem dois tipos. No caso, dragão e água. E a segunda dica é que ele não parece só com um Pokémon, digamos assim. Ele se assemelharia com uma quimera. O segundo Pokémon, que parece com algum dos animais que está no jogo do bicho. E esse Pokémon ficou conhecido por ser quase imbatível em Jotô. O terceiro Pokémon tem no seu nome algo em comum com outras espécies da franquia. Seja no começo ou no final, mas possui um nome em comum. E ele está envolvido na lore da criação do mundo Pokémon. O quarto foi revelado alguns dias antes da OMS declarar a pandemia de coronavírus no começo do ano passado. E a sua espécie foi protagonista de um dos filmes da franquia. Por fim, o último Pokémon, no mundo real, se ele existisse, muito provavelmente seria formado depois da compressão do grafite. O processo para formar esse Pokémon se daria através da compressão do grafite em algum outro material que seria chave para descobrir ele. E esse foi um dos últimos Pokémon a ser distribuído no Brasil ainda lá em 2014 e 2015. Agora, vamos para a parte mais debatível desse vídeo aqui. Conforme as regras, a gente tem que apresentar a nossa opinião mais controversa sobre a franquia. Certamente que eu tenho vários que dariam uma discussão bem frenética, mas vamos para a mais criticável logo de cara. Bem, todos os jogos que se notam até hoje são os piores da franquia, na minha opinião. Por quê? Quando eu joguei Diamond a primeira vez em 2016, eu lembro muito bem que era uma das versões que eu mais tinha hype para descobrir. Na época, eu ainda estava conhecendo o Pokémon e queria me evitar o máximo de spoilers possíveis, ainda que a gente estivesse falando de um jogo com quase uma década de existência. As capas de Diamond, Pearl e Platinum me pareciam muito chamativas, e o design do Dialga me chamou a atenção. Não à toa, ele ainda é meu lendário favorito, mesmo depois de todo esse tempo. A região de Sinon, em geral, parecia muito atrativa para mim, mas foi quando eu peguei no DS para valer que a situação se inverteu. Até hoje eu não sei exatamente o que é, mas todo o brilho que a região parecia ter simplesmente foi embora. Eu não ia pegar nenhum inicial, tudo parecia mais lento, desde o personagem correndo até aquela maldita barra de HP que teimava em não descer. A falta de opções de time também pesou muito. Eu lembro que a minha primeira equipe por lá foi Impolan, Chatot, Kriketot, Stunk, Ponta e Ghastly. Numa época que eu amava tipo fogo, até apenas duas famílias desse tipo foi um balde de joga fria, com perdão do trocadilho. Apesar de tudo, a história em si era interessante pelo menos. Poder batalhar contra o Dialga foi um momento muito legal do jogo, assim como o terremoto na biblioteca de Canalave. Atravessar a Rota 217 para o Norte pela primeira vez, é uma experiência que eu tenho até hoje em mente. Mas, mesmo assim, no agregado, eu considero uma experiência muito abaixo das que eu tive em Rowan ou Nova, bem como nas outras regiões. Por isso, eu tido de pior região. Por sorte, os Remix Legends devem vir para mudar esse quadro. Por sorte, apenas. Primeira pergunta respondida, vamos agora fazer a última. No caso, a minha desafiada, a Lia, da Central Pokémon. Bom, na sua opinião, o que poderia ser esperado o futuro da franquia para 2022, agora que Legends diminuiu drasticamente a possibilidade de uma nova geração ainda no ano que vem? O ano teria uma DLC dos Remakes? Mais spin-offs lançados? Ou deve ser um ano sabático, focado totalmente no desenvolvimento da G9 como um jogo definitivo da franquia? Então é isso. Essa foi a pergunta. E termino aqui a primeira rodada do Eu Escolho Você 2021. Daqui a alguns meses, quando todos os 11 participantes já tiverem feito seus vídeos, o retorno aqui para anunciar o mais novo campeão desse ano. E vocês, quem acha que vai levar o título? A Vani e a Lia devem levar bicampeonato? Algum participante deve finalmente conseguir conquistar o primeiro lugar? Quando os 3 novatos vai ter a chance de conquistar a vitória de primeira? Me conta aqui nos comentários. Até a próxima! Fui! 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 Obrigado.